E a gente abre esta edição com as notícias do Legislativo, por isso que a Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios. Seja bem-vinda, boa tarde. E a gente começa falando sobre a campanha do Agasalho. É, porque, olha, teve mais retirada dos agasalhos e cobertores que foram doados nos dois postos de arrecadação da Câmara Municipal de Campinas. A gente lembra que, neste ano, o Legislativo Campineiro participa novamente, ativamente, com dois locais de arrecadação. Quem traz as informações é Michel Amorim. A Câmara entregou esta semana o terceiro lote de doações da campanha do Agasalho, promovida pela Prefeitura de Campinas. Mais uma remessa que estamos fazendo, encaminhando a Prefeitura Municipal, através da Secretária de Assistência Social. Mais uma vez, a Câmara colaborando com aqueles que estão necessitados na rua. E este inverno será bem mais rigoroso. Então, mais uma vez, eu peço aqui a todos os funcionários terceirizados, funcionários da Câmara, TV Câmara, vereadores, que participem dessa campanha. Sem dúvida nenhuma, vai esquentar aqueles que têm frio. Então, é importante a terceira remessa. E esperamos que eles façam bom uso desses agasalhos que estão sendo remetidos agora para a Prefeitura Municipal. O slogan da campanha é, inverno mais quente com a ajuda da gente. Como a Câmara está funcionando em dois locais diferentes, simultaneamente, é ainda possível doar, tanto no centro, quanto no bairro Ponte Preta. Em São Paulo, a gente já teve ciência de pessoas que morreram por conta desse frio intenso que fez esses dias. E nós não queremos que aqui, na nossa cidade, isso aconteça. Então, eu peço para a população, aqueles que puderem nos ajudar, estará ajudando não nós, mais um irmão que necessita de ser agasalhado nesse momento de frio tão intenso que estamos tendo. Aqui na Saudade é um local de coleta, na Avenida da Saudade, 1004, e também lá na Rua Lusitana, 1555. Momento também de solidariedade, né, Mirna? Sim, a gente reforça. Olha, Campinas tem mais de 100 locais de arrecadação. E a Câmara Municipal de Campinas, como disse o presidente, tem dois locais. Aqui na Avenida da Saudade, 1004, onde funciona a sede do Legislativo, e lá no Teatro Bento Quirino, onde acontecem as reuniões da Câmara Municipal, que fica na Rua Lusitana, com entrada no número 1555, no centro da cidade. Só que você pode também, tem outro, mora no seu bairro, não vai passar por aqui, entra lá no site campinas.sp.gov.br, e lá no portal você tem quais são os postos de arrecadação que você pode deixar ali o seu agasalho, o seu cobertor, a sua roupa. A gente lembra, inclusive, Gabriel, que esse ano eles pedem todos os tipos de roupa, mas principalmente a roupa masculina, porque o homem é difícil de desapegar, né? Exatamente. Então, para você aí de casa, que está nos acompanhando, tem roupa em bom estado, faça essa doação. Pode ser aqui na Câmara de Campinas, pode ser no Teatro Bento Quirino, tem pontos espalhados por toda a cidade. O importante é doar neste momento em que muitas pessoas, infelizmente, estão em situação de vulnerabilidade, estão precisando aí de uma roupa de frio, já que a partir de hoje começa o inverno. Já, já eu vou conversar com o André Aranha sobre este assunto. A gente continua com as notícias do Legislativo, com o trabalho dos parlamentares, e a gente fala sobre educação agora, amiga. É, a gente vai falar de um requerimento do vereador Gustavo Peta, na verdade, são vários requerimentos. Ele que é o presidente da Comissão de Educação Esporte da Câmara. Vamos ver do que se trata? São quatro requerimentos de autoria do vereador Gustavo Peta, que pedem um retorno do Executivo sobre uma série de dúvidas a respeito da rede municipal de ensino. Todo o conteúdo de um requerimento pode vir tanto de constatações do próprio vereador sobre determinada situação em uma cidade, quanto de demandas dos munícipes. No caso desses quatro requerimentos, houve uma avaliação de Gustavo Peta, enquanto presidente da Comissão de Educação e Esporte na Câmara Municipal, mas também de reclamações que chegaram ao gabinete. São questões distintas, mas que envolvem a educação. Uma delas é um requerimento para saber sobre as novas construções que vão haver de escolas, principalmente na educação infantil no município, quais estão previstas, o prazo, quando começarão. Existe uma expectativa muito grande por conta do déficit de vagas na educação infantil do nosso município. E as outras dizem mais respeito ao funcionamento atual. Nós recebemos muitas reclamações de falta de professores, de funcionários, que estão levando muitos alunos a terem aulas interrompidas, ou muitas vezes suspensão das aulas, o que é muito grave. Uma outra questão diz respeito ao déficit de profissionais, que acarreta esse problema também. Então, o déficit de profissionais provocado pelo Covid, o impacto disso, porque muita gente está voltando a pegar Covid e aí fica sem professor, sem funcionário. Então, são vários problemas na gestão da educação do nosso município. Então, são informações importantes, tanto no sentido de a gente ter as informações, como no sentido de cobrar da Prefeitura uma resposta rápida para essas questões que nós estamos levantando. Segundo o vereador, a Câmara tem um papel fundamental na fiscalização do direito das famílias à educação de qualidade e diz que tem feito o trabalho de acompanhamento e de cobrança. Mas, às vezes, o que eu penso é que falta também um pouco de planejamento. Nós não podemos deixar o problema surgir para correr atrás da solução. Nós temos que nos antecipar a esses problemas. Então, a gente tem um grupo que acompanha isso todo mês, que nós participamos junto com o Ministério Público. E nós estamos sempre fazendo esses requerimentos para atualizar as informações e para cobrar agilidade, celeridade por parte da Prefeitura na solução desse problema. E, Mernabreu, ontem foi segunda-feira, dia de reunião ordinária, a décima primeira. E a gente vai falar justamente de um dos projetos, esse que é uma obrigação da Câmara Municipal de Campinas. Sempre que as prefeituras fazem, então, a prestação de contas, essa prestação de contas vai para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e depois volta para o Legislativo para analisar o parecer do tribunal. E foi isso que aconteceu ontem. Olha, em turno único, a Câmara aprovou o projeto de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento e da Comissão de Constituição e Legalidade, que trata da aprovação do parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referente às contas da Prefeitura de Campinas no exercício de 2017. A proposta segue o parecer do TCE, que aprovou as contas da Prefeitura naquele ano durante o governo do prefeito Jonas Donizete. O vereador Juscelino da Barbarense, que é o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, falou do papel da Câmara nessa votação. Nós analisamos, a nossa comissão analisou bem e não tem porquê também não aprovar, já que foi aprovado pela comissão, pelo Tribunal do Estado. E nós da comissão também achamos por bem aprovar, acho que está dentro da legalidade, então por isso vai ser aprovado. Trabalho em conjunto da nossa Constituição, da nossa equipe, dos membros da Comissão de Finanças e Orçamento, foi analisado, bem analisado e achamos fundamento e por isso aprovamos. E a gente segue repercutindo aqui a 11ª reunião ordinária que aconteceu ontem, com as discussões e votações que a gente fala agora, Mina Abreu, sobre as diretrizes orçamentárias, o planejamento da cidade. É verdade, esse projeto obrigatoriamente tem que ser encaminhado ao Legislativo e votado ainda no primeiro semestre. Olha, as diretrizes orçamentárias para o ano de 2023 foram analisadas ontem. A matéria determina o planejamento financeiro da cidade e é com base nela que será feito o orçamento da Câmara, o orçamento de Campinas, que será encaminhado à Câmara no próximo semestre. O líder de governo na Câmara falou sobre a proposta. O PL traz, por exemplo, as diretrizes de projeção da receita, uma análise da conjuntura econômica com a expectativa de inflação, é até uma projeção de inflação que deve orientar o crescimento das receitas. E a partir daí também encaminhar quais as diretrizes que o governo deve adotar para dividir essa receita nas diversas secretarias. E as secretarias, obviamente, elas vão ter as diretrizes que vão orientar seus programas e ações de cada pasta. Então, por exemplo, uma das prioridades que constam das diretrizes é desenvolver ações de promoção da qualidade de vida da população. O que quer dizer isso? Toda a ação de qualquer secretaria deve, em última instância, está avisando que aquele serviço, aquela obra, aquela manutenção vai garantir melhores condições para a vida da população daquele local. Aprovada em primeiro turno, então, a matéria deve ser votada na próxima semana, momento em que os vereadores vão discutir o mérito da proposta. E, Mirna Abreu, além das discussões e votações dos projetos que estavam na pauta, nós tivemos também uma moção de autoria da vereadora Paola Miguel. A moção de autoria da parlamentar, ela apoia o Mês do Orgulho LGBTQIA+, que é comemorado no dia 28 de junho. Ela falou da importância dessa pauta no âmbito do Legislativo. O Mês do Orgulho é o mês onde nós, a comunidade LGBTQIA+, celebramos o nosso direito à vida e o nosso direito de amar. Então, o que a gente consegue notar é que, durante esse mês, a gente consegue ampliar um pouco mais o debate sobre as questões, quando a gente fala de políticas públicas para a população LGBTQIA+, não só no espaço das empresas, mas também aqui na Câmara, até mesmo quando a gente vai para a rua. A gente teve já a Parada de São Paulo, a gente vai ter a Parada de Campinas. E é esse mês que a gente consegue pautar isso, a gente consegue discutir isso. A gente precisa lembrar que o Brasil é um dos países que mais assassinam LGBTQIA+, então esse preconceito é muito grande, muito latente. Em Campinas, inclusive, a gente já teve alguns momentos que a própria Parada terminou de uma maneira bem conflituosa, como foi o caso de 2016. Mas com esse retorno das atividades de rua, com essa possibilidade de reunião novamente, a gente tem uma grande expectativa que, assim como em São Paulo, que teve mais de 3 milhões de pessoas nas ruas, a gente consiga ter um recorde aqui na cidade de Campinas, que é a maior cidade do interior do Brasil. A gente lembra que as moções são documentos que aprovados pela Câmara de Campinas representam a opinião do Legislativo acerca de um tema. E a moção, aprovada da vereadora Paola Miguel, será encaminhada para o governador do Estado de São Paulo, para o presidente da Alesp, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alesp e outras entidades também de direitos humanos e do movimento LGBTQIA+. Lembrando que a 11ª Reunião Ordinária você pode acompanhar na íntegra no youtube.com.br TV Câmara Campinas. E um pouquinho antes da 11ª Reunião Ordinária, ontem nós tivemos a primeira parte, partida às 5 horas da tarde, não é, Mena? É, e nós tivemos uma apresentação que tem o objetivo de incentivar o plantio do Pau Brasil, árvore que está em extinção no país. Este é o objetivo das Olimpíadas Verde 2022, que foi lançada ontem na Câmara. Vamos ver como foi. O lançamento do projeto Olimpíadas Verde 2022 foi feito pelo vereador Arnaldo Salvetti, que falou sobre a importância desta ação. Trazer a Campinas, né, é a conscientização, a conscientização do verde, a conscientização do plantio do Pau Brasil, uma árvore tão importante no nosso Brasil, que deu a origem ao nosso Brasil, e a conscientização aos jovens. Eu sempre bato com os jovens, porque nós sabemos que os jovens são os homens de amanhã. E nós temos que cada vez mais conscientizá-los que temos que preservar o meio ambiente. E eu acho que a Olimpíadas Verde traz isso. A conscientização não só para os jovens, mas para os bairros, né, para as crianças nas escolas, para as empresas. O objetivo das Olimpíadas Verde é incentivar o plantio do Pau Brasil, árvore que já entrou em extinção no país. Então, na prática, os organizadores que estão aqui, eu acho que é envolver, primeiro é envolver a sociedade campineira, né, e junto com os jovens nas escolas, nas empresas, para poder ter a conscientização do verde. Olimpíadas, eu acredito que é o chamamento para a conscientização do meio ambiente. No lançamento, cada parlamentar ganhou um potinho com terra e sementes da árvore. E durante a reunião ordinária de número 11, os vereadores fizeram o plantio. A semente que vai ser plantada pelas mãos dos nossos vereadores e vai enaltecer toda a cidade, onde nós temos seis quilos de semente, com jogos, gincanas e atividades na cidade inteira. Ele vai fazer o plantio da semente nesse potinho e essa semente vai ser plantada para daqui a um ano, nós voltarmos aqui, aí já vai ser uma árvore para a gente poder fazer o plantio aí nas empresas, nas escolas do Pau Brasil. O Legislativo participando de um momento tão importante da nossa cidade, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que é um ponto fundamental que você falou. O Legislativo, essa Câmara de 33 vereadores, o nosso presidente Zé Carlos, dando apoio a essa iniciativa que é o Meio Ambiente e é o Verde. Olha, a gente está falando aí de eventos que aconteceram nesta segunda-feira aqui na Câmara Municipal de Campinas, a 11ª reunião ordinária e também a chamada primeira parte. Sempre esse período é uma hora antes da reunião ordinária e pode ser um tema livre. O vereador traz pessoas para debater ou então fazer uma apresentação sobre o tema. E você pode conferir tudo na íntegra no youtube.com barra tvcâmaracampinas. E o resultado de como foi a votação de cada projeto da pauta no site campinas.sp.leje.br. Hora de nós falarmos sobre a agenda da Câmara de Campinas, porque nesta terça-feira, daqui a pouquinho, hein? Praticamente colado aqui com o nosso Câmara Notícia, tem reunião de comissão a partir das duas horas da tarde. É, quem se reúne daqui a pouquinho às duas horas é a Comissão de Educação e Esporte sob a presidência do vereador Gustavo Peta. A gente tem aqui na pauta um tema que será discutido. A qualidade da educação municipal, oferta de vagas, superlotação de salas, qualidade do ensino e a falta de profissionais na rede. Além disso, a comissão também vai deliberar sobre dois projetos que tramitam na casa. A gente lembra que, de acordo com o regimento interno da Câmara de Campinas, cabe a esta comissão deliberar, por exemplo, sobre propostas que trazem denominação de rua, de praças e logradouros. Além disso, também, a comissão, essa proposta, inclusive, é uma proposta do vereador professor Alberto, que denomina uma rua aqui da cidade como Rua Ricardo de Camargo. O outro projeto que será analisado pela comissão é a proposta do vereador Marcelo Silva, que já tem um parecer favorável, do vereador Paulo Búfalo, que é membro da comissão, que tem cinco vereadores. Essa proposta trata da criação nos parques e nas praças do município de Campinas dos Sleigh Points, equipamentos públicos destinados à prática do Sleigh Clive. Então, essa reunião é daqui a pouco às duas horas da tarde, mas à noite a gente também tem evento lá no Teatro Bento Quirino. Lembrando que todas as reuniões do Legislativo neste momento acontecem lá no Teatro Bento Quirino porque nós estamos com a reforma do plenário do Legislativo Campineiro. Então, às oito horas da noite a gente tem a reunião solene para a entrega do diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci, de autoria do vereador Luiz Rocini, o homenageado será Edson de Campos Nicolau e de autoria do vereador Paulo Búfalo, o homenageado será Ângelo Colombari. Você pode ir até o Teatro Bento Quirino que fica na Rua Lusitana com a entrada no número 1555 no centro da cidade. E também, claro, pode acompanhar aqui pela TV Câmara Campinas. Tá certo, então, Mirna Abreu. Muito obrigado pelas notícias do Legislativo, do trabalho que é realizado aqui na Câmara de Campinas. Volta daqui a pouco com as notícias da metrópole de Campinas? Combinado, daqui a pouco a gente volta até porque a Prefeitura emitiu ontem um novo boletim epidemiológico. Então, já já a gente fala também sobre saúde. 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 Saúde.